Alícia Fernandes, uma das maiores autoridades em psicopedagogia da América Latina. A professora Alícia Fernandes, saudosa, escreveu duas obras que marcaram a construção do pensamento acerca das teorias de aprendizagem. A professora Alícia Fernandes escreve dois livros que vão ser balizares para a discussão dos processos de produção e de construção das aprendizagens dentro do contexto escolar. Fazendo com muita coragem a discussão entre psicopedagogia e psicanálise, ela lança idiomas do aprendente e lança também inteligência aprisionada. Hoje me atreverei a fazer alguns apontamentos acerca das ideias que esta pesquisadora traz no campo da inteligência aprisionada. E para começar a discussão, a professora diz que a inteligência aprisionada está associada à capacidade de protagonismo que nós damos a alguém de transgredir as lógicas que nos regulam. De transgredir as lógicas que nos regulam. Olha que interessante. O que seria transgredir as lógicas que nos regulam? Por vezes, e vocês sabem melhor do que eu, o estigma social, os rótulos sentenciados diante da dinâmica de constituição contemporânea, sacramentam alguns lugares e algumas posições a sujeitos para os quais não é permitida a possibilidade de avançar. Então, vejam só, inteligência aprisionada não tem a ver apenas com dificuldades de aprendizagem, não tem a ver apenas com o direcionamento dos tempos de aprendizagem, mas tem a ver também com a constituição subjetivante do sujeito que neste momento está impedido de avançar no campo dos seus saberes. E aí, trabalhando com uma lógica psicanalítica, vamos trabalhar também com este contemporâneo que posto vai nos cercando e nos inviabilizando a uma reflexão mais profunda acerca de tudo aquilo que vem acontecendo e que nós assistimos por vezes como espectadores e como se não fizéssemos parte dessa trajetória, como se não tivéssemos elementos de viver que nos convocam a ter, tomar e fazer parte da dinâmica social que nos institui. Então, inteligência aprisionada tem a ver com a nossa capacidade de constituir elementos para transgredir as lógicas, para transgredir o que posto nos coloca por vezes numa condição, e repito, de mero espectador. Quantas pessoas vivem em cercas mentais atrofiadas na sua capacidade de protagonismo em detrimento de lógicas postas e instituídas pelo tempo social, postas e instituídas por um regime de verdade que não foi, de certa forma, atualizado neste tempo. A professora Alicia Fernandes, considerada, repito, uma das maiores autoridades em psicanálise e psicopedagogia na América Latina, pesquisadora consagrada, ela revela que a aprendizagem, em qualquer âmbito, não apenas no escolar, ela está associada, sim, a elementos subjetivos que constituem aquela identidade que, posta em xeque, que, por vezes, não se sente capaz para transgredir aquelas lógicas sociais que estão hospedadas e instaladas naquela pessoa, hospedadas e instaladas naquele sujeito. Vejam só, se nós acompanharmos a trajetória de pessoas próximas ou até a nossa trajetória numa perspectiva de auto-reflexão, nós vamos nos dar por conta que muitas coisas nós deixamos de fazer se tratando de protagonizar justamente porque nós estamos condicionados a elementos de verdade que, de certa maneira, impregnam e intruncam a nossa capacidade de fazer, ter e tomar parte dos nossos ideários, dos nossos itinerários, da nossa capacidade de transformar o sonho em uma utopia possível. O professor Rubem Alves vai trabalhar com uma ideia de utopia possível. Ele diz que o problema das pessoas é que as pessoas têm o sonho como eu tenho uma planta, mas não têm terra para plantar. O que seria terra para plantar? A capacidade de trazer o sonho para o campo operacional, ou seja, materializar o desejo, materializar o nosso potencial. Ao invés de materializarmos a nossa capacidade de transgredir aquilo que diz que não podemos, nós, de certa forma, além de reforçarmos essa relação de poder preocupado, por vezes, com os pares que nos cercam, e aí lá vem novamente a discussão de Lacan sobre julgamento, né? A preocupação que nós temos com o julgamento do outro, que por vezes não incide em nada na nossa capacidade de se instituir, na nossa capacidade de se instituir, então alto lá, alto lá, pense no que é bom para você, porque no final de tudo é você com você, no final de tudo é você com você, é você com a consciência sua dizendo que você deveria ter tentado, que você deveria ter transgredido aqueles elementos que o aprisionavam numa condição rotinizada, que não lhe dava possibilidade de ser mais, que não lhe dava possibilidade de protagonismo. E quantas pessoas nós vemos cercadas por condições e condicionantes mentais que são de um tempo, né, chancelado pela exclusão, chancelado pela classificação, chancelado pela discriminação, que se colocam em lugares, né, de gueto, de espaços de sobra, justamente por engolirem de maneira inconsciente os elementos potencializadores que, de certa forma, hospedaram, instalaram naquele sujeito. Imaginem vocês que nós usamos, talvez, em alguns casos, isso já está em discussão, né, é um movimento cerebral mínimo diante da potencialidade neurocerebral que nós temos. Então vejam que tudo está ligado a elementos subjetivantes. O que me leva a trancar-me diante dos meus sonhos e das minhas metas? O que me leva a dar tanto espaço a estes não-eus que, por vezes, muito mais superficiais que eu, estão fazendo um jogo perverso de desqualificação. Perverso no sentido de deixar um gueto. Porque há um temor que você se protagonize, há um temor que você se faça, há um temor que você tome, né, as rédeas da sua constituição de ser e estar no mundo. Então, a professora Lícia Fernandes, muito mais que uma pesquisadora no campo da aprendizagem, foi uma autoridade que não teve medo de casar a psicopedagogia com a psicanálise. Ela não teve medo de dizer que subjetividade governa a pessoa. Ou subjetividades governam as pessoas. E as políticas de gerenciamento de pessoas, ou de gestão de pessoas, estão impregnadas de subjetividade. Estão impregnadas de interesses que, por vezes, nós não conseguimos ler. Tamanha é a nossa escassez de reflexão. Tamanha é a nossa escassez de reflexão. Então, eu gostaria hoje de dizer pra vocês que, né, é preciso transgredir as lógicas que nos impedem ao protagonismo. É preciso transgredir as lógicas que querem ditar, né, a nossa trilha histórica. A nossa trilha histórica é nossa. A nossa trilha histórica está condicionada à nossa capacidade de existir. E a existência é minha. E por isso eu devo protagonizar. E por isso eu devo ser um amigo do conhecimento e não ter medo de me potencializar diante do empoeirado do outro. Diante da concepção caduca do outro. Porque, por vezes, o outro subjetivado, pela lógica do menos, ele quer é lhe desqualificar. Ele quer é tirar a sua capacidade potencial. Porque, infelizmente, a pós-modernidade trouxe isso. Infelizmente, a pós-modernidade trouxe um feudo raso de gente que, aparelhada, trabalha com uma lógica de cerca mental. Trabalha com uma lógica de cerca mental. Então, é preciso que nós todos aprendamos a romper as cercas mentais. E rompendo-as, que nós sejamos protagonistas da nossa história. Uns com os outros, em comunhão, em capacidade de compartilhamento e revelando a verdadeira identidade civilizatória.